Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né, e quem sabe também ainda aí, ó, pela nossa fanpage lá no Facebook, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente nesta manhã de terça-feira. Se liga só, hoje aqui no programa Bem Assim, gente, nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, é dia 26, tá, mas a gente já tá aqui adiantando pra passar pra você todos os cuidados que nós aqui devemos ter em relação a essa doença. Nós também vamos falar sobre um evento gastronômico que vai acontecer aqui em Maceió, muito legal, tá, já já você vai ter mais detalhes, e ainda vamos falar sobre exercício depois dos 40 anos. E aí, gente, será que tá valendo a pena? Uma pesquisa mostrou que sim, viu? Muita coisa boa, e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, de verdade, tá, muito obrigada mesmo pela tua companhia aí, ó, pela tua presença. Lembrando você das nossas redes sociais, corre lá pra acompanhar a gente, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, é tvmarcanal25, você consegue nos acompanhar e participar, interagir com a gente. E tem ainda o nosso WhatsApp, que você também consegue falar aqui diretamente com a nossa produção, ok? Estamos te esperando, gente, vamos lá, vamos começar o nosso dia, que hoje tem muita coisa aqui no programa. Pra gente já começar o dia, vamos falar sobre hipertensão, pois é, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa que afeta cerca de 25% dos brasileiros. Você provavelmente conhece alguém, né, que sofre com isso, e pode ser fatal se não for diagnosticada precocemente. Por isso, o mês de abril, ele é dedicado à prevenção e ao combate à hipertensão. Pra falar mais com a gente, né, sobre essa doença, explicar muito melhor, a gente convidou aqui o cardiologista Saulo Ramalho. Muito bom dia, doutor Saulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Pra gente começar, vamos explicar o que é a hipertensão, o que é que vai caracterizar, doutor? Ok, a hipertensão, na verdade, ela é definida como níveis tensionais acima de 140 por 90, que seria 14 por 9, mais popularmente conhecido. Então, quando a gente tem medidas, pelo menos duas medidas de pressão arterial acima desses níveis, então já podemos considerar o indivíduo como hipertenso. Tá. Existem pessoas que são predispostas a ter a hipertensão? Sim, sem dúvida. Existem pacientes que eles têm, por exemplo, obesidade, até geneticamente também predispostos a isso, e óbvio também com fatores de risco que a gente adquire de acordo com a vida, né? Com, no caso, hábitos que são alimentares, que, no caso, rico em sal, falta de prática de atividade física, isso tudo está associado a níveis tensionais elevados. Quais são os sintomas de que algo não está indo bem, que talvez a minha pressão arterial, ela tenha ultrapassado aí os níveis normais? Ok. Então, a grande maioria dos indivíduos, eles não apresentam sintomas de hipertensão. Então, quando vêm apresentar, eles apresentam, podem apresentar dor de cabeça, geralmente na região da nuca. Quando os níveis tensionais estão bem elevados, podem também acontecer sangramento nasal, tontura, falta de ar. Esses são os, quando acontece, são os mais prevalentes. A hipertensão, ela pode matar, doutor? Ela pode matar, sim. A gente tem, quando os níveis tensionais estão bastante elevados, pode acontecer, realmente, a associação com, por exemplo, AVC, com infarto agudo do miocárdio, que são as doenças que mais matam. E, a longo prazo, elas também podem, a hipertensão arterial, ela também pode estar associada à doença renal crônica, à doença do miocárdio. Quando a gente fala de doença do miocárdio, a gente fala em coração um pouco mais espesso e também alterações vasculares. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que eu sei que eu tenho hipertensão? Tá, boa pergunta. É muito simples hoje da gente fazer o diagnóstico da hipertensão arterial. Então, basicamente, a gente precisa de um aparelho, um tensiômetro e um profissional capacitado para realizar essas medidas. Então, basicamente, são duas medidas de pressões arteriais acima de 140 por 90. Isso aí, basicamente, tem que ser com um indivíduo bem tranquilo. Ele não pode ter feito ingesta de nenhum conteúdo alcoólico nas últimas 24 horas, nada que contenha cafeína. E também não pode ter realizado atividade física ou ter algum estresse emocional. Porque isso também faz com que os níveis extensionais se elevem e alterem um pouco o resultado desse exame. Tem algo que eu faça no meu dia a dia, na minha rotina, que faça a minha pressão subir? Vamos falar assim, bem no popular, né? Exato, sem dúvida. Inicialmente, assim, a gente chama de fisiológico, tudo aquilo é normal. Então, dos níveis fisiológicos de pressão aumentados, atividade física. É uma delas que, naturalmente, o nosso corpo precisa elevar a pressão arterial para poder suprir aquela demanda do coração. Mas existem, óbvio, outras coisas também que podem fazer com que os níveis de pressão se elevem. Como, por exemplo, estresse. Estresse é um fator de risco importante e que a gente... É muito comum ver, principalmente em pronto-socorro, pacientes que chegam com níveis de estresse elevados e que somente com medicamentos que fazem com que a pessoa relaxe um pouco mais, isso já faz com que o nível tensional já baixe. Com que a pressão baixe para a pessoa se acalmar. Exato. Doutor, tem tratamento que tem pressão arterial alta? Tem que ficar fazendo ali, tomando remédio sempre, né? A minha mãe, por exemplo, tem, ela toma remédio todos os dias. Exato. Tem duas frentes de tratamento. A primeira delas é a não farmacológica. Então, a gente faz a orientação do indivíduo para que ele faça uma alimentação um pouco mais saudável com um menor índice de sal. A gente sabe que o brasileiro, ele come tudo muito com muito sal. Muito. Então, a gente atualmente faz o consumo de quase 11 gramas de sal por dia e o correto seria 2 gramas. Nossa. Então, uma das coisas seria indicar ao indivíduo que realmente ele deve fazer uma mídia dietética diminuindo o sal, atividade física, redução de peso. A partir daí, a gente pode também associar a esse estilo de tratamento, o tratamento farmacológico, com a introdução dos remédios que fazem realmente o controle. Embora tenha outros indivíduos que somente com o controle da obesidade, eles já conseguem controlar a hipertensão, sem os remédios. Por que é importante, doutor, que a gente tenha um mês, né? Abril todo é dedicado a esse tema, a gente tem um dia nacional. Por que isso é importante? Onde é para conscientizar mesmo, assim, as pessoas? Sem dúvida. A gente precisa de uma conscientização da população para que façam realmente a busca ativa de níveis tensionais elevados. E é muito simples hoje em dia, como eu falei, a gente fazer esse diagnóstico. Então, é necessário realmente que haja bastante medidas, no caso, nesse contexto de fazer essa prevenção em diagnóstico precoce. E estão acontecendo ações, né, durante esse mês. Vamos falar sobre essas ações para o pessoal aí de casa, se interessar, participar. Ok. Existem ações, principalmente do Hospital do Coração, que está fazendo esse mês. Agora, inclusive, agora nesse sábado vai ter uma delas. Vocês podem se informar um pouquinho melhor na própria mídia social do Hospital do Coração, né? Que é arroba o Hospital do Coração, a L. Certo. E aí, essas medidas, basicamente, são para demonstrar para a população como é que é feito o diagnóstico, tratamento, a parte de exercícios, atividades físicas. Inclusive, no próprio Instagram do Hospital do Coração, já tem ocorrido publicações com relação a esse tema, bastante importante para a gente. Para informar aí o pessoal, né? Exato. Então, minha gente, fica aí, viu? Olha só, sábado agora vai acontecer uma ação aí em relação ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão e você pode participar. Mais detalhes, tá? Lá no Instagram do Hospital do Coração. Doutor, para a gente fechar, três dicas essenciais aí para o pessoal se cuidar em relação à hipertensão. Ok. Eu acredito que as principais sejam, basicamente, o que eu já falei, mas eu acho bastante importante que a gente repita aqui. Então, a primeira delas é prática de atividade física, de forma regular, pelo menos aí uns 30 minutos, todos os dias. De preferência aí, né? Sim. Todos os dias, mas para aqueles que não podem, podem fazer aí pelo menos cinco vezes na semana, mais ou menos nesse tempo. Essa é a primeira. A segunda delas, talvez aí uma alimentação um pouco mais balanceada. A gente tem hoje em dia dietas e dietas direcionadas para os pacientes com hipertensão e principalmente na diminuição de ingesta de sal. E a terceira delas é, basicamente, fazer a busca ativa de hipertensão arterial. Então, participar realmente dessas medidas preventivas para que esse diagnóstico seja feito quanto mais precoce, melhor para a gente evitar aqueles problemas que a hipertensão está associada. Ótimo. É isso, gente. Se previna, tá? Isso é que é importante. Prevenir mesmo. Doutor, contato em redes sociais, vamos reforçar então, né, para o pessoal de casa aí. Basicamente é o Hospital do Coração. Muito bem. Tá, assim, a princípio... Coloca lá, então, o Hospital do Coração, você vai ter todas as informações, quem sabe até procurar também aqui a ajuda do doutor Saulo, tá? Doutor Saulo, muito obrigada. Prazer, tá? Prazer, bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, entendeu? Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu vou de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.